Oi pessoal, então, hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisas aqui na loja Best Buy Aqui é só eletrônicos e eu vou mostrar algumas coisas que a galera tem me pedido, né, me perguntado muito também A caixinha da JBL tá 100 dólares, ó, qualquer cor, tá vendo? Essas daqui estão 59, também são muito boas, tá vendo? Qualquer cor dela Aí tem essa grandona aqui, essa tá muito boa, essa grandona, gente Olha essa que foda, de ilumina e tal Essa daqui, essa daqui, gente, é a da caixinha aqui de baixo, de 100 dólares, é desse tamanho Aí essa daqui é de 59, essa daqui é de 149, tá aqui embaixo, olha, 149 E essa aqui que é a maior que tem, tá vendo? Ela tá 229 dólares Então, gente, pra quem me perguntou do iPhone, vamos lá, o iPhone 7 Aqui são os planos, tá vendo? Deixa eu ver se consigo baixar a câmera Esse aqui são todos os planos daqui, então a gente tem que sempre ver essa palavra aqui na connectivity Que quer dizer que ele é desbloqueado, entendeu? Porque aqui, todo mundo só pega aquele único plano Então, pra mandar pro Brasil, tem que ver sempre que ele é desbloqueado Esse iPhone 7 tá 599 dólares Esse daqui é o iPhone 7 Plus O Plus tá 719 Galera, eu acho que acha bem mais barato do que isso, entendeu? Talvez na internet se ache mais barato Aqui na loja, o iPhone 8, tá vendo? Ele não tá dizendo que tem desbloqueado, tá vendo? Nem o 8, nem o 8 Plus e nem o 10 Então, aqui, pelos planos, tá saindo mil dólares o iPhone 10 O iPhone 8 Plus, 799 E o 8 normal, 699 Então, gente, nessa loja aqui não tem iPhone 10 ou iPhone 8 que seja desbloqueado, entendeu? Só o 7 e o 7 Plus Então, é melhor às vezes dar uma olhada na internet e nos sites Aqui também é pra quem gosta de iPad, né? Olha que lindo esse da Apple Ele tá 799, tá vendo? Aqui o que muda são, tipo, processador, algumas coisas assim E, na verdade, o que tá encarecendo com o preço aqui Desse iPad É a quantidade de... a capacidade de gigas, entendeu? O de 64 gigas tá 800 O de 256, 950 E o de 500 de 12.150 Esse aqui é o iPad mini iPad mini 4, tá vendo? Ele tá 399 Com capacidade de 128 giga Esse é o iPad É de... sei lá o qual que só tá dizendo o iPad E aqui tá dizendo 269 de 32 gigas E... 369 de 128 gigas Ó Linda imagem, né, gente? Vamos botar aqui na câmera pra gente ver Ó Top Aqui tá dizendo a lista, né? De diferença aqui iPad Pro Esse outro iPad Pro também iPad iPad mini 4 É que tá dizendo a diferença de todos eles Aí esse daqui E esse daqui Que é o iPad Pro que tá dizendo ali O iPad Pro, gente Tá 799 de 64 gigas 950 de 256 gigas E 1150 E o de 512 gigas Tá 1149 dólares É esse daqui, ó E a canetinha, gente É por fora, tá? 100 dólares só a caneta Ai, ai Mas ele é lindo, olha A cor dele super top Bom, gente Aqui tá os MacBooks, entendeu? É, tem vários também A base de preço é de mil Tá vendo? Mais baratinho Na verdade 128 gigabytes Tá mil dólares Esse aqui é bem pequenininho Nossa, gente É muito leve Muito leve Tem esse outro aqui Esse tá 1649 Tem esse outro aqui também Então foi o que eu falei pra vocês Entendeu? O que vai mudar aqui É a capacidade do drive aqui A memória do computador Entendeu? Nossa, eu apaixonado Pra comprar esse computador, gente Olha que lindo Sério Mas eu comprei um notebook E acabou que nem comprei ele O notebook tava mais barato na época Lindo, lindo Vamos ver quanto que ele tá Aqui 1099 Memórias de 8 giga E 1 terabyte Nossa, 1 terabyte é bastante coisa, né? É bastante coisa E 2,3 gigahertz Dual core Você vê que, tipo Vai aumentando conforme o processador Normal isso Tá vendo mais caro 1.500 Não sei quanto que tá isso no Brasil Mas com certeza tá caro, gente Aí aqui vai falando a diferença também É muito legal pra quem é meio leigo Igual eu que sou leigo, entendeu? Muito legal você ver a diferença daqui, ó De tudo Olha que lindo esse Não, esse aqui é até gigante Gigante, gigante Aquela de 27 Olha 1.800 dólares Top, galera Top, top Aqui, gente Olha esse Bem pequenininho Lindo Esse tá 350 dólares Tá vendo? Tem esse outro E esse aqui Queria muito comprar um pra mim Tá sem preço Esse daqui tá 1000 dólares Olha isso, gente Nossa Muito legal Muito legal Olha isso Muito legal Esse daqui Também tá sem preço, gente Desculpa Tá sem preço Olha esse Que top Nossa Muito top Esse daqui Pelo que me parece Eu acho que é o kit É 899 E só o drone Eu acho que é 359 Eu acho que é isso, né, gente Olha esse Nossa Muito top Muito top Gente Muito top Esse daqui, galera Eu acho que é 11199 Vamos lá Vamos lá Essas de GoPro aqui Essa daqui é a Aero 6 Entendeu? Tá 399 A Aero 5 4K Tá 299 É um preço bom Essa é a 5 também Essa daqui também é a 5 de 199 Mas essa daqui tá vendo Que é só a camerazinha Tá vendo? É só a camerazinha E aquela dali já é aquela outra completa Eu Eu não sei Como dizer a diferença Ah tá Essa daqui é a Aero 5 mesmo Essa daqui é a Aero 5 Sem sensation, né? Não sei Esse pessoal aqui Essa daqui tá top É a GoPro Fusion Mas ela tá sem preço Ela tá sem preço Tá vendo? Ai, quero comprar Então, galera Eu acho que é isso Hoje eu quis mostrar As principais marcas Que a galera tem me pedido muito Que é iPhone É... iPad GoPro Então é isso, galera Até a próxima Beijos Tchau